Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Ainda vale a pena? Depois de todos os vídeos que fizemos, fomos até a sede do C6 Bank e agora, continua valendo a pena abrir a conta no C6 Bank? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é gente, depois de vários vídeos, fomos também até a sede do C6 Bank, onde nós fizemos entrevistas, postamos aqui no canal respostas e também tivemos aqui no canal vários vídeos mostrando e postando para vocês tudo sobre o C6 Bank. E aí vem a pergunta, muitos inscritos do canal continuam perguntando, vale a pena Leandro abrir a conta no C6 Bank? Vamos então às respostas que eu tenho para vocês. Gente, vocês sabem que o C6 Bank é um banco digital onde você pode abrir pelo aplicativo e ter a sua conta digital 100% gratuita. É um banco digital na qual você tem a opção de uma conta de pagamentos, que você pode movimentar aí até R$5.000 por mês e ter uma conta corrente também ilimitada para você usar da forma que você quiser. TEDs, saque em caixas 24 horas grátis, pagamento de contas, fazer aí movimentações financeiras, investimentos através do aplicativo do C6 Bank. Você pode também pedir uma tag, você vai pedir uma tag e de graça na verdade, você vai pedir uma tag do C6 e receber na sua residência gratuita essa tag, na qual você irá adesivar essa tag no seu carro e poder passar pelos pedágios aí sem pagar a mensalidade da tag. A única coisa que você vai pagar no caso é o pedágio que você usou, agora a mensalidade da tag não tem. Um outro ponto aqui da tag é que ela desconta diretamente da conta corrente do C6. Ainda não é possível fazer o pagamento pelo cartão de crédito. Então, neste caso, você tem que ter dinheiro na conta do C6 ou, no caso, limite na conta para poder passar pelos pedágios e usar assim o saldo da conta ou do limite do C6, tá certo? O C6 lançou, então, as variantes de cartões Standard Internacional e também o cartão C6 Bank Carbon Black, que é o Mastercard Black, todos pela bandeira Mastercard. Esse cartão aqui, o Standard Internacional, é um dos primeiros que lançaram, né? Tem a tecnologia contactless por aproximação também. Eu já tenho outro espelhado, esse foi um dos primeiros que foram lançados, né? Então, esse aqui é o cartão Standard Internacional. Esse cartão, ele é débito e crédito, ele é múltiplo, tá? Débito e crédito. Não paga anuidade, nem débito, nem crédito. E o Carbon, esse que eu estou mostrando na tela do vídeo, também você pode ficar livre da anuidade desse cartão, com investimentos a partir de R$150 mil no CDB do C6. Anuidade é 12 parcelas de R$85,00 também, caso você não tenha investimentos aí no C6, tá bom? A pontuação do cartão do C6 é 2,5 a cada 1 dólar gasto, e você participa do programa Átomo do C6. Logo, logo, tem rumores aí que você pagar boletos, usar o cartão de débito, também pontuará aí no programa Átomos. Por enquanto, só vale para o cartão C6, tá? O C6 lançou também a maquininha de cartão, a C6, na qual você vai pagar a mensalidade dela também, tá? E você pode pedir para a pessoa física ou jurídica na conta do C6 Bank, tá ok? Depois veio aí os cartões coloridos, né? Você pede o cartão aí, pode escolher as cores, mas primeiramente só para quem está abrindo a conta. Quem tem o cartão que nós temos, não tem essa opção ainda. Caso eu queira fazer um upgrade na conta do C6, também ainda não é possível. Logo, logo, segundo eles, terão a possibilidade pelo aplicativo de fazer upgrade para o cartão. No caso, eu tenho o standard, eu quero o black, será possível isso, tá? Desde que eu passe pela análise de crédito também, caso eu queira ficar sem anuidade, investir R$150 mil, tá bom? Aí o aplicativo do C6, eu não vi muita evolução, apesar que já passou o teste beta, e nós não vimos muita evolução no aplicativo. Você pode ver que você pode fazer depósito via boleto, mas por enquanto somente pela central ou pelo chat, né? Isso já deveria estar no aplicativo. Fazer upgrade dos cartões standard para o black já deveria estar no aplicativo. E fazer um downgrade do cartão black para o standard também deveria estar no aplicativo. Ter outros fundos de investimentos, como previdência privada, poupanças e outros fundos mais, também deveriam estar no aplicativo. Depois que testamos o C6 no sistema beta, já deveria estar tudo funcionando legalzinho, uma vez que a conta foi prometida muitas coisas antes da abertura, né? Depois também fizeram o C6 Kick, que você pode transferir instantaneamente pelo aplicativo do celular também, para os seus contatos. Muito rápido, muito fácil, já testei. Show de bola, aprovei esse conceito também. Certos que terão mais novidades na conta do C6 Bank, nós estaremos aqui aguardando também as novidades. No entanto, a conta para quem tem a conta de pagamentos é grátis, quem tem a conta corrente é grátis também, o cartão de débito é grátis também, você recebe na sua casa de graça. Então, ao meu ver, por você não pagar tarifa nenhuma e ter esses produtos que já tem na conta do C6, caso você tenha um carro e quer uma tag, você pode pedir de graça. E o cartão você recebe de graça também, sem a necessidade de colocar valores para receber a conta, né? Então, já é um ponto positivo. A conta é digital, é gratuita, também é outro ponto positivo. Fazer transferências e saques 24 horas, boa também, também positivo. Então, o que vem pela frente do C6 Bank, como, por exemplo, limite da conta, que estão testando também alguns clientes e eles estão adorando, então, está vindo coisas boas pelo C6 Bank. Então, a gente acredita que a conta do C6 Bank será um banco digital que também combaterá aí os seus rivais, principalmente os bancos digitais que já estão há algum tempo aí. Então, a gente vê aí que o C6 Bank está vindo com grandes oportunidades. A gente acredita que o C6 Bank vai abrir muitas contas digitais ainda, mas ainda está faltando aquela apimentada na conta digital, que é o que os clientes querem tirar essa conta de pagamento e manter, então, somente conta corrente, que é o que realmente estamos buscando. Conta corrente, não conta de pagamento, tá? Então, vamos aguardar e esperar o que vem pela frente pelo C6. E assim que nós tivermos mais novidades, eu trago para vocês, em primeiríssima mão, aqui pelo nosso canal, cartões de crédito alta renda. Só lembrando que o chat do C6 Bank, ele está funcionando normalmente, já fizemos testes aqui. Inclusive, eu venho usando o cartão na tecnologia contactless e também com chip e estou pagando a fatura todos os meses. Não tive nenhum problema também. Lógico que os limites também é um ponto que nós estamos batendo forte aqui no canal, né? O pessoal recebe um cartão com limite de 200, 300 reais e não fica muito feliz. Mas eu sugiro vocês, ao receber o cartão com limite baixo, movimente a conta para que eles conheçam vocês e assim poder fazer uma nova análise de crédito e liberar mais limites para vocês. Lógico, consciente, né? Usar o cartão dentro das normalidades e consciente somente usar quando realmente precisar usar o cartão. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai meu amigo Rodrigo Santos. Um grande abraço. Adelino Fernandes. Está aí também. Um grande abraço. Tiago Zenha. Meu amigão. Um grande abraço. Luan Paixão. São Paulo. Um grande abraço para você também. Maria Cecília. São Paulo. Um grande abraço. Minha amiga. Raquel, agente do Banco Original. Um grande abraço. Lucy, agente do Banco Original também. Um grande abraço. E William, gerente do Banco Original. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.